Em uma noite dominada por mulheres e com discursos contra o assédio sexual e em favor da igualdade de gênero em Hollywood, a minissérie Big Little Lies e o filme Três Anúncios para um Crime, com quatro prêmios cada, foram os principais ganhadores do Globo de Ouro 2018. O discurso de Oprah foi o mais longo e emocionante da noite, uma das mulheres mais influentes do mundo, pôs de pé o auditório da premiação com o discurso contra os homens poderosos e brutais que dominaram o mundo, afirmando que o seu tempo chegou ao fim. Foi com grande aplauso que foram recebidas as palavras da apresentadora de televisão e atriz norte-americana, a quem foi atribuído o Globo de Ouro por ser um exemplo a seguir para mulheres e jovens, além de uma das mulheres mais influentes da atualidade. Isso segundo a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.